O produtor rural, pensando em diversificar a cultura e os ganhos nas atividades no campo, aprendeu um pouco mais sobre a caprinocultura em governo Aldo Valadares. Duas instituições se uniram para mostrar mais da técnica de criação dos bichos e divulgar o curso de manejo com os bodes e cabras. É bom, né? Caprinocultura. Tá aqui a reportagem. Antes da prática, a teoria, no início da manhã. Na hora que tá lavando ali, ó, molha onde? Ele vai secar onde? Só o tempo. Da sala de aula, direto para a Fazenda Experimental da Univale, onde o curso foi aplicado gratuitamente. Uma parceria da universidade com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todo mundo bem atento aos ensinamentos dados pela instrutora do SENAR e professora de agronomia da Univale. Tudo explicado de forma bem prática e clara. Os participantes aqui agora, eles estão retirando todo o restante da comida de ontem, né? Porque no caso a gente vem repondo a alimentação ao longo do dia. Quando chega de manhã, aí eles vêm aqui limpando esse coxo, retira tudo para agora colocar uma comida nova. Porque eu tenho sempre que incentivar esses animais a se alimentarem. Quanto mais come, mais produz. Mas ao mesmo tempo, o mais come é todo dentro da exigência nutricional deles, direitinho, consumo normal. E ao mesmo tempo, só que fracionado. Ou seja, em vários momentos do dia eu chego aqui e coloco mais um pouquinho. Eles não comem acima do que precisam e do que aguentam, mas sim a quantidade ideal. Célio é produtor rural em Governador Valadares e se encantou pela caprinocultura durante uma viagem à cidade de Viçosa. O curso feito lhe abriu os olhos para um mercado promissor. Deu para ver que é uma atividade que está chegando no mercado com força. Apesar de Valadares ter uma restrição muito grande no novo. Já o Fábio conta que tem criação de caprinos na zona rural da cidade. Porém, de uma forma diferente. Agora, o produtor quer melhorar a genética dos animais e ampliar a produção. Agora, o esquema aqui de estar em baia, de estar tratado, então é totalmente diferente. Então, tipo assim, alimentação, medicamento, é uma coisa totalmente diferente do que eu já pratico com os que eu tenho. O meu lá é regime a pasto, é criação extensiva, é semi-extensiva, porque eu também trato o nicoxo quando precisa. Mas aqui o regime é totalmente diferente. E a qualidade dos animais também diferente, uma genética mais pura. Então, da agora para frente, eu estou fazendo um melhoramento de genética, né? A aquisição de outros animais. Então, isso dá muita base para um bom início. É a última fase desse curso, que teve duração de cinco dias, entre teoria e muita prática dentro de todo o universo da caprinocultura. Aqui, os participantes aprenderam sobre estrutura física, alimentação, cuidados sanitários, todos os tipos de manejo e também a ordenha, que é um dos últimos passos e talvez um dos mais importantes dentro dessa formação rural profissional. Para poder mexer com o leite, né, gente? Faz uma bolinha. Como é que é o tamanho, né? Para o seu Fábio, o tamanho está ótimo. Mas para quem tem a mãozinha, não dá não, tá? Então, normalmente, eu faço a bolinha cá embaixo, tá? Ó, faço a bolinha e aperto de cima para baixo. Para quê? Para poder desobstruir, tá? Então, aqui, ó, desobstruiu. Dá mais ou menos o quê? Aqueles três primeiros jatos. Agora sim eu vejo, gente, como é que está a coloração. Tem alguma coisa? Tem não, tá? Coloração branquinha, não ficou bruma, não ficou nada. De lá, então, está tranquilo, né? Certificado que ele aceita em todos os países, né, que tem a Organização Mundial do Trabalho. Uma vez que o Senar Minas, ele tem a ISO 9001, né, a certificação de qualidade. E para quem acha que os caprinos são animais bem bagunceiros, descontraídos, os eus, esse bode simpático, no auge e vigor do seu um ano de idade, prova que essa teoria é correta. Caprino, né, já tem aquela fama de ser atentado bastante. E condiz a fama? Sim. Não vou negar, não. Sim. Esse aqui é o... É um exemplo ótimo, tá? É um animal que ele é mais arteiro, sim, é um animal muito curioso, só que ao mesmo tempo é um animal muito dócil, muito fácil o manejo, responde muito bem ao manejo, não precisa ter as cabras para poder descer o leite, não precisa ter filhote. Aqui, por exemplo, nasceu, mãe para um lado, filhote para o outro. Todo o aleitamento do filhote são os colaboradores que fazem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma No geral, o que você deixa, fi?